E hoje estão aqui para selar esta união tão maravilhosa. Eu estava em casa e eu vendo aquele monte de nuvem no céu, eu falei, Senhor, abençoa Camila Wallace, segura este tempo aí para que o casamento seja lindo lá fora. Ai meu Deus do céu, eu segurei, segurei, segurei. Amém. 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 Que momento maravilhoso que nós estamos passando aqui Não é verdade, pessoal? Que início de cerimônia linda Sem falar em você, que está muito linda Você também viu, Alisson, está muito lindo Camila e o Alisson é um casal que já há algum tempo se conhece Já há algum tempo, há mais de dois anos, estão casados Literalmente casados, com dois filhos lindos E hoje estão aqui para selar esta união tão maravilhosa E é um prazer estar aqui nesta noite, nesta tarde Para poder celebrar esse momento tão especial Vendo a noiva chegar de carruagem Alisson, que responsabilidade, hein? Que maravilha Bom, a Bíblia, ela diz Em Cânticos, capítulo 8, verso de número 7 Nem as muitas águas conseguem apagar o amor Os rios não conseguem levá-lo na correnteza Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa Para adquirir o amor Seria totalmente desprezado O amor, ele é lindo quando nós encontramos Alguém que nos transforme em uma pessoa sempre melhor E eu creio que esta união, neste momento aqui É para provar isso É que o amor é isso É quando a gente encontra alguém Quando a gente consegue encontrar alguém que o coração bate forte Porque são duas pessoas diferentes Dois pensamentos diferentes Mas diferente de qualquer outro casamento Hoje vocês estão aqui Para provar que realmente Vale a pena Amar Vale a pena Se dar ao casamento O normal que a gente vê hoje As pessoas Elas namoram Elas noivam E depois elas já fazem Todo o cerimonial Mas vocês fizeram diferente E isso tornou esse momento diferente Porque nós vemos Que vocês estão aqui com os amigos Com os parentes Pessoas Que viram E estão vendo Que realmente Esse amor Deu certo E que esse amor Vale a pena Eu vejo que também O real motivo que reúne vocês aqui São a família E também os amigos Vejo que várias pessoas Aqui Com certeza Tem pessoas que conhecem vocês Desde criança Pessoas que conhecem vocês A 10 A 20 A 15 Bom, 20 não Porque a Camila não tem 20 anos Tá parecendo uma mocinha de 18 anos aí, né? E eu vejo que O que reúne vocês aqui É a família e os amigos E esse É o verdadeiro motivo aqui hoje É essa união Esse companheirismo Essa cumplicidade Que une vocês dois E que traz isso Pra família Pros amigos Um exemplo Pra que muitos possam também Seguir através da vida de vocês E eu tenho consciência disso E eu vejo que as pessoas Mais importantes na vida De vocês dois Elas estão aqui Penso que é assim E que tudo que vocês fizeram aqui Viu pessoal Eles querem Eles querem não Aliás Eles fizeram tudo Com muito amor e carinho Pra vocês Eles prepararam esse momento aqui Com muito carinho e amor E eu sempre falo assim Que em alguns momentos Às vezes as palavras Empobrecem o momento Mas eu gostaria de pedir Que vocês Sem nenhuma palavra Pudessem Virar um pouquinho Olhar pra cada uma Dessas pessoas Porque eu sei que Muitas lembranças virão Né? E que vocês possam agradecer A cada uma dessas pessoas Sem nenhuma palavra Apenas com um sorriso Com um olhar Vocês podem se virar pra eles Eu podia chamar Todo mundo pra cá Mas se fosse colocar Todo mundo aqui Ia cair uns ali no lago Ali, né? É só olhar pra eles E vocês podem Agradecer Todos também podem Mandar pra cá Sorrisos Beijos Né? Porque eu sei que É Vocês reconhecem A jornada deles dois Reconhecem a jornada Do Alisson E da Camila Eu sei que Vocês também estão aí Mandando um sorriso Pra eles E eles pra vocês Pelo que eles são Pelas coisas Que eles já fizeram Pelas decisões Que eles já tomaram É por isso Que eles estão aqui E Não tem um jeito Mais prático De fazer isso A não ser Recebendo um sorriso Conseguiu ver Todo mundo aí? Deu? Então pode voltar pra cá Quantos familiares Que já conhecem eles Há tanto tempo Tanta gente aqui Que já viu tanta coisa Parece que passa um filme Na nossa cabeça Quando a gente Olha pro rosto Das pessoas Parece que é Uma fração de segundos A gente fala Meu Deus Que momento que eu vivi ali Quantos momentos Que eu vivi com a minha mãe Quantos momentos Que eu vivi ali Com os parentes Com os amigos Quantos momentos bons E esse Não é O último Ou o maior Ou o menor Momento que vocês Estão vivendo Esse aqui É o início De uma continuação De uma bela história E Eu vejo aqui também Conhecendo O pouco que eu conheço Vocês Eu não sei Há quanto tempo Que vocês conhecem Cada uma dessas pessoas Qual o tempo Que cada uma dessas pessoas Conhecem a vocês Mas eu sei Que o que vale Aqui Nessa história Neste tempo Não importa Dez anos Vinte anos Mas importa O que se sente Aqui agora Que esse aqui É o ápice Do momento Do casamento De vocês Que vocês estão Expressando o amor Um pelo outro E transportando isso Para essas pessoas Que estão aqui presentes Dois filhos Maravilhosos Pessoas maravilhosas Ao redor de vocês Então todos juntos Vivem intensamente Este momento E viver O presente Cada um Da sua forma Cada um Torcendo Cada um Com suas orações Cada um Torcendo de uma forma Para vocês Eu penso que é por isso Que vocês estão aqui Completando Esse momento Tão especial Na vida de vocês Tchau Transcrição e Legendas por Query 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 Small to say the least Oh, the little scared, neither one prepared, beauty and the beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before and ever just as sure. As the sun will rise. And ever as before and ever just as sure as the sun will rise. Oh, thefinitely-שלs. Ten as old as time. Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, tune as old as time, ah-ha-ha-ha-ha. In a sweet and strange Finding you can't change Learning you will run Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Searching as the sun Searching as the sun Rising in the east Pale as old as high Song as old as rhyme You will end the peace First things first I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired Of the way that things have been Oh-oh-oh-oh-oh The way that things have been Oh-oh-oh-oh-oh-oh Second thing second Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the same I'm the master of my sea Oh-oh-oh-oh-oh-oh The master of my sea Oh-oh-oh-oh-oh-oh I was broken from a young age Taking my soul into the masses Writing my poems For the few that looked at me Took to me, shook to me Feeling me, singing my heartache From the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh I can't say all the words How-oh-oh-oh-oh-oh Tchau, tchau.